Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês agora pela Nuconta. Você pode pedir cartão de crédito Nubank através da Conta Nuconta. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, que legal, né? O Nubank também não para de evoluir, não para de inovar e já há alguns dias o Nubank lançou na Conta Nuconta uma opção para solicitar o cartão Nubank pelo aplicativo de celular. Então eu queria mostrar para vocês como que faz entrando no seu aplicativo da Nuconta e solicitar o cartão Nubank. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Como vocês viram, basta vocês clicar na opção aí no Conta, arrastar é a opção 2 do menu e vai aparecer solicitar cartão Nubank. Você clica, se estiver aprovado, você vai seguir os próximos passos, que é a continuidade de digitar os seus dados. E aí, sendo aprovado o cartão, em até 10 dias úteis você recebe o cartão Nubank, o roxinho tão famoso aqui no Brasil, não é verdade? Um cartão da variante Gold, né? Que já vai direto para vocês aí com os benefícios da Mastercard Gold, tá? Um cartão internacional. O Nubank também é um cartão que revolucionou o mercado. Foi ele que veio, logicamente, já tinha alguns cartões sem anuidade bem antes do Nubank, mas não tinha uma força que tem o Nubank hoje com o slogan cartão de graça, sem anuidade, né? O Nubank revolucionou sua conta Nuconta, né? Cada dia, cada mês aparece novidade dentro da Nuconta. O aplicativo Nubank também, com várias plataformas internas do aplicativo, muito bem, por sinal, né? Um atendimento rápido e fácil e ágil que é o Nubank. E ele vem deixando os seus concorrentes para trás. Porque enquanto os concorrentes estão aí testando o sistema, testando o sistema, o Nubank está bem na frente desses seus concorrentes aí, né? Então, dentro da Nuconta agora, é possível pedir o cartão. Então, quem é cliente Nuconta tem mais facilidade. Quem movimenta a Nuconta também. Apesar que, aqui se você está no site do Nubank, ele fala que a Nuconta é um produto, o Herolds é um produto e o Nubank é um outro produto. Que, por enquanto, eles não estão interligados. Só que antes, eles fizeram esse comunicado e não tinha a opção de solicitar o cartão através da Nuconta. E hoje tem. Então, se eles colocaram a solicitação de cartão dentro da Nuconta, porque sim, eles estão liberando os cartões através da Nuconta. E quem movimenta a conta, quem paga suas contas em dia, tem mais chance agora de ter o Nubank através da Nuconta. Então, esta foi mais uma dica do canal para quem ainda não tem o Nubank, mais uma oportunidade de solicitar através agora da Nuconta. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai o pessoal de Manaus, a galera de Recife, o pessoal de Pernambuco, sempre ligados no nosso canal, o pessoal aí de Portugal, fora do Brasil, também ligados no canal, a galera aí de Miami, nos Estados Unidos, também ligados aqui no nosso canal, o pessoal aí de Nova York também está mandando mensagens, mandando um abraço para mim aí, um abraço para todos os brasileiros que estão em Nova York também, e o pessoal aí de Florianópolis também, ligadinhos no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus!